Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à Cozinha do Misa, o cozinheiro de final de semana. Hoje vamos fazer um lombo suíno na pressão. Primeira coisa, pega uma peça de lombo suíno com um pouquinho mais de 1 kg, aqui essa tem 1,2 kg, e vai precisar tirar essa tata de gordura. Agora, com essa peça, a gente vai temperar, tá? Sal, pimenta do reino a gosto também, 1 colher de sopa de páprica defumada, 3 dentes de alho picados, e adiciono 2 colheres de sopa e de um mix de arroz finas. Depois de temperado, vai ficar 1 hora marinando. 1 hora depois de ficar marinando, agora é a hora de continuar a preparação do nosso pernilo, sonhando na peça. Vamos aquecer o azeite. Assim que o azeite estiver aquecido, a gente vai dourar o nosso pernilo. O objetivo é selar, para que ele fique macio por dentro. Depois de ele dourado, a gente adiciona a cebola, adicionar o tomate, o pimentão, o pimentão, o pimentão, se cazavam, e aliás får wireless do nosso pernilo. Assim, vamos a verschiedenção, até o pimentão, depois Irish coloquei uma paire, e aí aturno, a gente vai cair com os sem conducted aos assistintes. E agora adicionamos nosso cerveja preto. Agora vamos esperar ferver, depois que ferver a gente tampa e espera pegar pressão. Bom, agora começou a ferver, então a gente vai tampar a panela de pressão, contar 30 minutos e depois começar a chiar. Agora que nosso pernil suíno já saiu da pressão, a gente precisa retirá-lo, só confirmar que não está mais na pressão. O cheiro está bom. A gente retira. Coloca ele, reserva ele e o molho que chapa na panela a gente vai colocar no liquidificador para preparar nosso molho que vai acompanhar a carne. A gente vai adicionar duas colheres de farinha de trigo sem fermento, peneirada. E agora a gente vai bater. Agora vamos levar na panela ao fogo alto. A gente corrige agora se precisar colocar mais sal no molho. Finalizamos o molho. Nós podemos regar um pouco o nosso pernil com esse molho e também deixar a opção para colocar a parte. Regamos, deixamos toda a base com molho. Eu gosto muito de usar essa peitiqueira para colocar molho. Nosso pernil suíno da panela de pressão está finalizado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.